O que é a sociedade que vive? Dessa, talvez, dificuldade que nós, homens, temos em reconhecer que precisamos de ajuda. Você acha que esse cenário continua se ampliando, ou seja, vai ser sempre mais mulheres, ou essa cultura tem mudado, ou seja, mais homens têm procurado, sim, ajuda para ter uma saúde mental? Bom, se for comparar a princípio de antes e depois da pandemia, sim. Essa questão de falar sobre sentimento, falar sobre questões, dúvidas, medos, até porque para o homem falar medo, dizer que tem medo, isso, pura e simplesmente, isso já é uma dificuldade, por questões culturais, como você já colocou aí. Mas as coisas estão mudando. Hoje os homens já procuram, mas ainda está bem devagar. Hoje a gente já consegue ver alguns movimentos de grupos de homens, grupos terapêuticos de homens. Hoje já é possível. Interessante. Então, grupos de homens onde eles se ajudam nas questões de paternidade, como companheiro, falando mais sobre suas vulnerabilidades. Você já consegue encontrar no Instagram, por exemplo, falando sobre essas questões e homens se reunindo. Mas é o início, não é? É o início. Como você já falou antes, não era nem permitido que o homem chorasse ou falasse das suas dúvidas, das suas vulnerabilidades, porque era considerada fraqueza mesmo. Você atribuísse, então, ao que é um conceito machista da coisa? Ou como é que você vê isso? Sim, sim, sim. Tudo a gente fala conceito machista, se a gente for abrir um parêntese para falar sobre o machismo, engloba muitas coisas. O machismo é o modus operandi da nossa sociedade, que agora está sendo muito mais combatido, muito mais falado, mas é uma estrutura muito difícil de quebrar. E passa por isso mesmo do homem não se apresentar como vulnerável, que é, mas assumir e lidar e atuar como tal. Mas você acha, sei lá, ainda hoje existe a questão, por exemplo, do homem que assume que tem uma vulnerabilidade psicológica. Ele é tratado de forma diferente pelos seus pares? Sim, não só pelo... Quando a gente fala da estrutura machista, ele não só é tratado diferente dos seus pares, mas pelas mulheres também. Ah, então existe também um preconceito... É, porque quando a gente fala de cultura machista, ela engloba a sociedade. Nós vivemos sobre uma cultura machista que engloba toda a sociedade. Claro que as mulheres vão reivindicar mais isso, porque é sufocante para elas. Lógico. E é sufocante para os homens também, dentro desse tratado que se fizeram, que pode fazer muitas coisas e não pode fazer tantas outras. É sensacional esse olhar, na minha visão. Então você acha que hoje, assim... Hoje não. Historicamente, a cultura machista, lógico que é desenvolvida principalmente pelos homens, mas ela pode ter sido, em alguns momentos, incentivada até pelas próprias mulheres, pelo que você está dizendo. Eu não digo que incentivada, porque assim, é como se fosse um ar. Sim. E que você tem que respirar. Sim. Então, assim, uma cultura que é passada de geração em geração, as mulheres criaram muitos homens sobre esse mesmo ar, respirando esse ar. Então, esse incentivo não é algo proposital, mas é algo condicionado, aprendido. É aquela mãe que diz, o homem não chora, o menino não brinca, de certa coisa. Então, aquela mãe, ela pode estar incutindo ali, involuntariamente, uma cultura machista na criança, e até o cara, sei lá, o adulto, que tem medo de mostrar fragilidade na mulher, porque ela vai repreender ele, e, de certa forma, ele está sendo alvo de uma cultura machista por parte da sua companheira. É, porque, como eu falei, é uma reprodução. Esse sistema é como se fosse um ar. Então, você aprendeu, está condicionado, você vai reproduzir aquilo em tudo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Vai reproduzir em tudo. Não sei se é, mas é. Em tudo. Perfeito, perfeito. Então, o conceito, hoje, como você está dizendo, Jeane, não é o pai que fez, a mãe que fez, e sim a família. Apenas para a galera que está visualizando. Então, é interessantíssimo. Eu nunca tinha pensado nesse prisma, mas é real, realmente. Quer dizer, eu tenho vergonha de mostrar a minha fragilidade perante a minha mãe, a minha companheira, a minha irmã. Ou seja, a cultura machista está sendo impregnada, entre aspas, por pessoas do sexo feminino que viveram sob a égide desse machismo e acabou me contaminando. É, e é algo que a gente precisa falar, assim, um pouco mais, né? Porque fala-se do machismo como se fosse algo específico do homem. Machismo é uma estrutura, um modo desoperante de uma sociedade, que não era assim. Primordialmente, as primeiras sociedades, elas eram lideradas por mulheres. Há muito, muito, muito tempo. Então, as coisas foram mudando ao longo do tempo também. E hoje já se reivindica mais que se quebre isso, né? Que a pessoa seja vista como integral. Mas que todos nós reproduzimos em algum nível, sim. Homens e mulheres reproduzimos o machismo. Música 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 Música